A SEGUNDA GLÓRIA SERÁ MELHOR QUE A PRIMEIRA. Filho, eu sei que estás triste e que tua alma está ferida e abatida, contudo, peço que continues confiando em mim, esperando pacientemente que eu cumpra em tua vida tudo o que te prometi. Através de minha palavra. Sabes que não sou homem para mentir e que sou fiel cumpridor de minhas promessas, portanto, evita neste período no qual estou permitindo que sobre ti venham as provações, as palavras negativas e todos aqueles pensamentos contendo o desânimo. Pois todo e qualquer tipo de negativismo que carregares contigo embargará os teus passos e impedirá que alcances teu sonhado galardão. E entendas, nos momentos difíceis, se me tiveres e em mim acreditares, não te diminuirás, apenas crescerás e amadurecerás, tornando-te cada vez mais apto para conquistares o direito de viver eternamente comigo, em meu reino celeste. Já te disse que se passares pelo vale da sombra da morte, não temerás mal algum, porque eu estarei contigo. Já te disse que se passares pelo fogo, não serás queimado, porque eu estarei contigo. Já te disse que teu barco não naufragará diante das impetuosas tempestades e dos fortes ventos, porque eu estarei contigo. Já te disse que nenhum laço de passarinheiro te prenderá, porque eu estou contigo. Já te disse que nem lanças ou dardos inflamados atirados contra ti irão te atingir, pois sou teu escudo e broquel e estou contigo. Já te disse que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã, porque eu estou contigo. tem fé, mantente em paz e recebe neste instante o meu bálsamo consolador, aquele que acalma o coração e cura as feridas da alma. Já estou vindo ao teu encontro para derrubar o castelo do mal que tanto te oprime e ameaça, e mostrar-te que sou o rei dos reis, aquele que reina em tua vida e que junto de meu filho Jesus e do meu Santo Espírito reconstruirei todo o teu ser, fazendo com que a glória do segundo templo seja melhor e muito maior do que a primeira. Sabes por que estou dizendo isto? Porque eu sou Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, e por amar-te tanto, agirei cheio de glória em teu favor, provando-te que, se te firmares no meu amor, nunca serás vencido por nada e por ninguém. E a tudo e a todos que se levantarem injustamente contra ti, pela minha palavra, vencerás. Aplausos E a todos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL